O trem acaba de parar na estação Olha pela janela, tamanha decepção Na sua terra o céu não era cinza, desse jeito não Enxuga a lágrima da despedida Embarca novamente, dessa vez para uma nova vida Pega a sua bagagem que estava no chão Tudo que tem, leva nas mãos Seu nome é Maria, como muitas nesse mundo Mas algo é diferente, seu coração, bem lá no fundo Uma vontade enorme de vencer Voltar pra sua terra pra poder então viver Pois o que passou lá não considerava vida Trabalhou de sol a sol em busca apenas de comida Foi quando tomou essa decisão Ir pra cidade grande, abandonar seu lar cristão Vencer na vida, era sua ambição Maria Um coração amargurado e cheio de esperança Maria Um corpo de mulher, um rosto de criança Em sua primeira tarefa sentiu muita dificuldade Correria, gritaria, ausência de amizade Estava procurando um lugar para morar E um quarto imundo foi o que pôde pagar Pois o dinheiro era pouco Tinha que economizar Sua fome era encoberta pela ansiedade Em seu pequeno quarto, no centro da cidade Maria Pra dormir a noite, não foi fácil não Maria Pois bem dentro do peito, estava a solidão No outro dia, bem cedo, já estava na rua E o tão sonhado emprego conseguiu encontrar Não era o mesmo dos seus sonhos, mas já era bom Garçonete num bar Sem ela perceber, o tempo foi passando E a chama de Jesus começou a esfriar Não foi mais a igreja, não tinha tempo de orar De repente o dinheiro começou a faltar Seu salário já não dava pra se sustentar O desespero e a saudade começaram a apertar Mas o orgulho falou mais alto Não queria voltar Maria Conheceu um novo mundo de maldade e podridão Maria Começou a vender o corpo Maria Apelou para a prostituição Maria Nas ruas sujas do centro Era fácil encontrar Toda pintada e muito louca Andando a rebolar Em busca de uma vítima Para um programa Pensava agora Apenas em grana Esqueceu seus pensamentos e suas virtudes Esqueceu também Da sua saúde Trabalhava de noite Dormia de dia Parecia outra pessoa Já não comia Maria Um nome bem conhecido no centro da cidade Maria Um rosto sem esperança Vida sem oportunidade Começou a pensar em se matar Sua vida não valia nada Queria acabar com seu sofrimento Acordar todo dia era um tormento Mas de repente Uma notícia Veio devolver A sua coragem Sua vontade De viver Alguma coisa dentro dela Havia mudado Ia ser mãe Tinha engravidado No momento em que soube Da novidade De muitas coisas Começou a se lembrar Da sua mocidade Do seu velho lar O portão da velha casa Ela avistou E como há muito tempo Não fazia Ajoelhou e orou E disse assim Me perdoe Oh Deus Pois não sabia O que fazer Só queria ser alguém Mas agora Peço Senhor Cubra-me com Deus E encher de amor O meu coração Foi aí que Maria Decidiu voltar Ela pediu Apenas seu perdão Mas ele sempre Nos dá muito mais E antes disso A partida Conheceu um rapaz Numa igreja Que foi visitar Deus Começava a operar Um ano depois Sua mãe nem pôde acreditar Em quem na velha casa Acabara de chegar Era sua filha Mas não estava sozinha Estava com o marido E sua linda filhinha Maria Estava feliz Com seus pais ao lado Maria O nome de Jesus Era glorificado Maria 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 Amém.